o pessoal olha só então aqui fizemos um vídeo em cima de uma cerâmica no quartinho aqui vou mostrar para vocês como é que ficou tem muito cliente meio que pergunta como que fica o chão depois coloca o cerâmico que 80% dos clientes procura cerâmica a cor ajuda muito a não marcar tanto aqui a gente não beneficiou nada né porque por causa da questão de custo por causa do cliente né mas como a gente só cola para beneficiar teria que passar uma massa corrida né massa corrida não tinha que queimar na verdade mas deixa eu mostrar como ficou aqui fizemos com o rodapé tá então é assim ó pessoal fizemos ele com o rodapé com o próprio piso ele ficou um custo um pouquinho mais alto do que a estação só do piso mas ficou bacana porque o cliente pediu aqui foi posto em cima da cerâmica o quartinho fizemos um acabamento aqui tinha um pino ali a gente colocou de novo não fica feio o piso sem pessoal marca um pouco sim mas só que beneficia muito o cliente vai colocar um guarda roupa ali fixo ele pediu fazer antes o piso e ficou assim eu vou mandar uma foto para vocês ali da cerâmica do antes e a foto como ficou depois está bom o Tchau, tchau